A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nries a OU F diem nas típicas A CIDADE NO BRASIL Aí o ROO Saq eu sou neste Banu Não, 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 não. A gente vai ficar aqui porque tem uma grande grande coisa A gente vai ficar com 5 livros, tem 20 livros que estão saindo 20 livros que estão saindo para o dia de dia A gente vai ficar com o robidão Mas vamos fazer o trabalho A grande coisa, a partir de lá Eu estou fotográfico, grafite que está aqui Não tem uma geração, a gente vai respeitar a geração não é mais importante não é importante sim, se você pode ver que é o grafite e o grafite o grafite o grafite o grafite o grafite como dizer, eu compro a gente a gente não sabe a gente mas não tem muito mais mas não tem muito mais mas não tem mais mas não tem mais em seguida, não é só um vídeo que você faz isso. Você não sabe se que você faz isso mesmo. Você pode fazer isso. Mas as fotos são feitas de Seboog. Mas você faz isso. Seleccion é muito grande porque eles são um paciente. Então, você faz isso. Então, você faz uma seleção, eu não tenho que fazer 2 mil pages. Mas eu posso fazer isso. Seu foto é presente muito. Então, essas são as equipes que são interessantes. Mas você faz isso. Mas você faz isso. Estou fazendo essa? Estou fazendo esse a place que eu fiquei à Rinald? Não. Isso é um pouco de dejo majeira pessoalmente. Se você quiser se passe aqui quem něщееu? Estou fazendo esse a place que você está fazendo. Você está fazendo esse? Um pouco de dejo majeira pessoalmente. Não, não, não tira no armário. Não diga. Não, não, não. Não sabe o que sou. Pessoal dela. Estão é fidel para todos os que eu quero. Não, não há o mesmo coisa, mas. Mas isso é muito interessante, por exemplo, na minha 4ª coleção, que é meus coups de coelho, meus árbitros, meus péssos e meus péssos. Nós temos o pé que se recognize, na minha roupa, nosso pai, seus péssos e meus péssos e seus péssos. Porque se você, se você derrubar, não vai te dizer nada, mas não tem mais de um peito. Isso é como você vai orar o pedido aqui. Quando eu estou aqui em Mar Ou Ga Niapotra, nós saímos lá. Está nos péssos e seus péssos e seus péssos. Passamos lá, nós fizemos uma foto. Ele está tirando esse péssos de 3ª e. Querem ir a pedir o bátil lá. Nós estaríamos aqui em Gantião e eu estou aqui em um peito lá. Os peitos falam. que você não é superar, tem uma vez de pôquer assim, né? se mas você não pode olhar para nada, foi, acreditada a todo mundo, não é assim, na época não significa, você não pode olhar de logo agora, você não vai fazer nada, ela é contratação mesmo, essa você não pode olhar, enfim, disse a gente, ele vai olhar para a maneira 2, você está aqui, quando Saul lá, você está aqui, tudo, eu vou dizer que não isso, não é possível, Essa é a você, você consegue fazer 6 anos pra você fazer 6 anos pra você. 6 anos pra você fazer, enfim, isso é um ponto de vista. A segunda parte eu vou fazer porta, porta-caz. A porta da casa, fica nez. Tem que fazer foto na Dubai, tem que fazer a Espanha, tem que fazer a Espanha, tem que fazer a França da Itália, olha a gente, tem que olhar para o Sainte, tem que olhar, tem que ter todas as mesmas funções. Fermer e ouvrir. Mas, tem que fazer foto ali. Eu não vou fazer essa porta aqui em Dúbaí, não vou fazer isso. Porque aqui você vê que a porta que vai a Dúbaí, mas tem a mesma função aqui. Eu vou fermer a porta, expressão, eu vou fermer a porta. Eu vou fermer a porta, a porta grande, eu vou fermer a porta, são expressões. Eu vou fermer a porta, eu vou fermer a porta. Eu vou fermer a porta, eu vou fermer a porta. Já quero dizer o melhor que viver, que tremendamente fracozinho. Obrigado pela porta e rua. Eu vou fermer a porta para que eu venha a de cap föy. Eu quero dizer que era para osso cair já está aí. Vais então é fueledão, provavelmente? Você realmente vista quando você olha essa? Eu fico mesmo? Então diria o mesmo mesmo, eu vou fazer esse instru象 eu que euones para chegaram, e... de qualquer coisa. A todos os e-mails, os장ais, eles podem ser elegida e escolher um outro e deixe a uma ideia e até a nossa bipoletora. Se se for, toda a nossa bipoletora. Oh, eu tenho uma bipoletora aqui. Além de quem tem um bipoletora, Além de quem tiver um bipoletora, eles também tem um hipoletor da sua sua personalidade. Além disso, da sua pessoa que tem, a sua própria proposta. E, agora, não se faz. e é muito ruim, mas já em Jarosão, ele fez uma expuição desta vez, ela vai a uma vez, a uma vez, a uma vez de lor a ver que aweia a essa ideia, a primeira coisa que a gente levanta essa a gente se dit a um protetor e eles vão não se sentar a gente vamos que lhe dá para tentar negá-la a gente não pode se tornar a gente a gente a gente no pão para fazer a gente é claro que a gente vai levar a gente eles precisam fazer a gente eles são feito tudo assim, a gente tem a gente e a gente, talvez, a gente A medicina evoluiu. Você pode não se aplacar a quem está, mas não se sente. Você pode fazer alguém que se sente, mas não se sente. E a técnica evoluiu. Você pode fazer isso, não é? Você pode fazer isso, mas você pode fazer isso. Você pode fazer isso, você pode fazer isso. Mas imagine que você faz uma experiência, você faz uma coisa que você faz isso e faz uma maneira. Por isso é bom. A gente quando a gente quer fazer isso, por isso que a gente se faz, a gente vai guiar, a gente vai sozinha, a gente vai sair, a gente vai beber... Como é isso? Eu darei a mão, eu não dou a mão, a gente vai ficar com a mão, a gente vai guarir, a gente vai ficar com a mão, a gente vai fazer isso. Agora, a gente vai fazer isso. Des graças fechadas, temos a gente com essa missão especial. É isso aí... Isso parece que você pode falar sobre isso... Mas o que você pode fazer isso... Mas eu tenho um dossiê... Você disse que você está fazendo uma televisão... Eu acho que a místia é melhor... Eu estou fazendo isso... Você pode fazer isso... Você pode fazer a palavra do Senhor... E isso é de quem você está atacando... Mas não tem problema... Você pode falar... Mas é isso aí... Não é uma questão de urgência... Podemos explicar algumas coisas. Podemos falar, aportar algo. Não podemos dizer isso. Por dia, não não. Mas para o momento, eu tenho a missão. Mas você diz que ela quer dizer que talvez a semana próxima, vai ter que ter que ter que ter que ter que ter. Mas eu tenho uma missão sériação para ter que ter que ter que ter. E depois eles falam que eles falam que isso é bom. Porque eles falam que isso é bom. Mas eles vão ter que ter que ter que ter. Mas tudo isso é bom. E tudo isso, tudo isso é bom. Mas tudo isso é bom? É tudo isso, sim. mas a mais comprar um bambina que não quer dizer. Eu sorprendi que não há uma boba, uma boba sem sair muito. Mas é essa que você sentia? Por quê? Mas ative sua vida agora. Mas vamos lá chegar à um café para ir ao prédio. E e Dibo! Nós passamos um momento à assistir esses bambins. E agora, vamos ver o bebê. Se você sentia a um caba e vinha? E aí, nós vamos assistir a do café. Não deixa a panhar! Quemumbia quer comer? Em que caso você ouviu esse café que não quer comer? Eu vivo um tipo de coisa. Isso é bom depar. Eu estava fazendo isso. Eu estava fazendo isso. E eu disse que eu estava fazendo isso. Eu estava dizendo que eu estava fazendo isso. E não vou fazer isso. Eu estava fazendo isso. Eu estava fazendo isso. Eu não sei. Mas quando você começa a desenvolver os consumidores. Você começa a falar. Aqui em casa, nós não temos mais outros. Eu não entendo. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Eu soube que eu estou ligada a fazer isso. Eu tenho certeza que eu estou fazendo isso. E não tenho certeza que eu estou ligada a fazer isso. Eu tenho muita proposta. Eu tenho que fazer isso. Se você está fazendo isso, você não está fazendo isso. Se você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Mas, como você diz? Ele diz, Chardon, eu sou teu gand, M. Fedeiro Chardon, é meu seu patron. E um bom dia, ele diz, M. Fedeiro Chardon, não, eu não me sinto que eu. Ele não me senti, minhas competências para ser um político. Ele diz, meu Deus, Ele diz, não, eu não me senti, não, eu não me sinto que eu sou. Ele diz, mas quando a falar das finanças, a finanças é da técnica, é um único que você tem a avião, é um pouco mais não, é um bom, mas, isso é um bom. Isso não é uma finança. Ele diz, você tem que fazer o que está. Quando ele diz, ele diz, ele diz, ele diz, ele diz, Ele disse, não, pior, não tem umaير! Quem deve mais fazer minha competição? Não, não! Ele disse onde a gente quer dizer que a gente não ia para pecar. Fede a gente não ia para fazer muito. Não, 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 não. Mas antes que o mundo não ia para aqui. Claro, 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 claro. Quando você fizer isso, você pode chegar nisso já vamos fazer. E se o que você está, você deve ficar com problema. Eles seiram para achar um pequeno e vai fazer um pouco mais Eu tenho um cartão com os acacios, esta trabalha com o dinheiro. Eu tenho um cartão com o dinheiro a um cartão com as acacias. Eu tenho um cartão para vir e entrar no cartão da nossa roupa. Não tem uma roupa. Todos sabem isso. Eu tenho uma roupa. Eu tenho uma roupa. Então, você não vai fazer uma roupa aqui? Vou pegar uma roupa. Você não vai fazer uma roupa. Então, na minha hora de ir à França, não vai passar por um animal, você vai dizer a uma roupa, você vai dizer a roupa? a pariu, mas agora tem que ficaram com o velho. Então ele estava tentando falar assim, mas não é bom. Ele disse que era o animal do povo. Ele disse que mesmo no nível da religião, ele não vai encontrar um lion com Jesus. Ele disse que ele foi um burrico. Quando você tiver poteio que você montou, eu não sei não, na Vorge, você vai encontrar uma burrica. Ele disse que, mas, você que está na França, no dia em que você trouxe um an, vem, eu venho, porque eu pario que ele tentou, mas o burrico, o que é o levo pataí? Ele vai ficar com fãs, mas isso vai ficar com fãs. E aí eles vão ficar com fãs. Eles vão ficar com fãs, mas eles vão ficar com fãs. E se você for, para o que você vai ficar com fãs, eu sei que não sei. Eu sei que eu sou bem, mas eu sou bem. Eu sou bem, eu sou bem. E assim de jeito. Então, a vida, não é bom. É a vida. E bem, ae, 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 sim. Para os homens, os jovens são homens, eles dizem que não se dizem. Não pode dizer que não é o peito, mas quando eles dizem que não é o peito, não é o peito. Mas o que é o que dizem. O que é o que dizem? O que é o que dizem? Ou o que é o que dizem? mas eu de Deus, mas eu de a fé em tudo o que eu faço eu de me meto a fé e de a fé em tudo o que eu faço sobre tudo isso aqui e a ninguém entende é antes não sei não agora eu não quero me fazer todo isso eu não quero me fazer tudo que eu faço não quero que eu faça, não quero que eu faço tu tens de me med de você tu tens de me dedos de uma política não quero ter de você Você não consegue fazer uma espécie de putain, não, não servir muito mesmo! Mas como você iria colocar tudo, porque você não pode mesmo se perguntar. Porque você não consegue montar a qualquer coisa, não se faz muito? Quando você vai tentar mandar na região, na região? Não, você faz isso comigo! Como você já faz isso mesmo? Como você já dá para доллар em torno? Como você já quer dizer que eu não posso dizer? Como você não consegue dizer? E depois, se você quer dará prazer, não se vai. para que não existisseminar do que a gente ou seja. Porque o que a gente tem que aprender em depósitos de verdade? Isso é tudo, você já pode falar. E então, o povo, não importa, isso é tudo. O povo, ele tem o dinheiro, mas tudo bem? No povo, ele tem a uma e-tri. Eu o povo, eu já estou amando a partir de 30 mil euros, 30 mil e-te-tri, 3500 euros, eu vou conseguir os povos nomes, eu tenho a pencar. Ele é uma coisa aposta para mim o processo de guerra. E assim e assim. Então, ele tem tudo bem. E assim e assim. Mas... Mas agora... Se isso realmente fez a 10 anos... Se você quiser, permita-nos de ligar aqui. Obrigado. E se concentra no papai. Não tem problema. Alô agora. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, é que não é tudo, é que você quer fazer. Eu acho que tem uma coisa aqui, não é, não é. Não, não é, não é, você quer fazer uma coisa aqui. A gente não quer fazer isso aqui. Ah, é. Você é um homem homem, não é? Então, Ibo, você sabe que você vai sair aí. Sim. É, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Você vai fazer isso aqui. ele vai fazer um mundo de saúde e truckar de saúde então vamos fazer uma coisa vem mas alguém diz isso, o que você faz? a gente diz que você faz isso eu vou pegar um cigarro aqui eu vou pegar um cigarro aqui Mas eles dizem que eles não estão aqui. Esse aqui é o seu peito. Ele faz um pouco assim. Quando eles não estão aqui, eles não precisam ficar aqui, então eles vão ficar aqui. Então eles vão tomar eles. Não, mas eles visitam. Eles não estão aqui. Esse aqui é o peito. Sim, 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 foi um grande lugar. Ele está local. Ele está local. Então, nós vamos lá pra cá. Não há nada de ver. Mas isso é tudo. É tudo bem. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.